E você não é de nada, você não é de nada, é um troll feioso, cabeça chata, né? Vem cá, vem! Olá, meus amiguinhos, isso sou eu, Bob Esponja, e hoje, meus amiguinhos, estamos aqui pra jogar Draw e Stickman Epic 3 E meus amiguinhos, não se preocupem, vai ter outros vídeos de outros jogos aqui no canal Amanhã mesmo vai ter Scary Teacher 3D, tá bom? Mas antes, meus amiguinhos, é de começar o vídeo aqui, você tem que mandar um salve, um abraço bem apertadinho Para os nossos membros abenovados aqui do canal Que são a Flávia Nicór, Marisa Valejo, Rodrigo Sampaio, William Ramos, Bruno17, Joyce Oliveira, Intermediática, Danúbia Caterine Silva, Luciana Maria da Silva Augusto Henrique, Boni Game, João Pedro Oliveira e Mythos da Galáxia Então um beijinho, um abraço bem apertadinho pra todos vocês E beleza, meus amiguinhos, vamos continuar a nossa saga aqui A Pradaria Aí você ainda tá se perguntando, mas não é padaria? Não, Pradaria, meus amiguinhos, é outra coisa completamente diferente, ó A Pradaria já foi a região dos anciões Agora está infestada de trolls e pior O que é pior que trolls? Dica, caveiras roxas só trazem problema Fique longe Depois de passarmos por aqui, chegamos no reservatório, perto do objetivo Tá, vamos passar por aqui Mas antes já tem, já disseram que já tem esse bichão louco aqui pra tentar incomodar a gente É isso mesmo Então você vai ver só o que eu vou fazer com você, tá bom? Vou botar isso aqui em você, ó E agora eu vou desenhar o vento da Sandy Aqui, ó, Sandy tá a zonirinha dela aqui Aqui tá a carinha dela, aqui tá o daurezinho Aqui tá o dentinho dela, ó Aqui os olhinhos Aí, ó Gostou dessa, seu feioso? Gostou, gostou, gostou? Vai, 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 vai Falece, seu feioso Isso, faleceu, faleceu, faleceu Ok Obrigado pelo presentinho Tá, aqui tem negócio pra gente botar o raio Aqui a gente pode colocar vida E um pouquinho de aguinha Agora eu vou desenhar o Patrick Aqui, ó, o Patrick Tá aqui a cabecinha dele O bracinho Aí aqui, ó, outro bracinho Aí aqui tá o calçãozinho dele, né O calçãozinho da hora Aqui as perninhas dele Aqui os olhinhos E aqui o dentinho Aê O Patrick ajudou a gente, meus amiguinhos Tá, deixa eu ver o que a gente tem por aqui Ó, tem um negócio aqui de girar, ó Eita, nem vento ajuda Tá bom Então vamos botar energia nisso aqui Talvez precisa botar energia nesse negócio aqui Aí vamos fazer aqui o raio Aê, beleza Tá, eu posso passar? Bom, acho melhor botar uma aguinha aqui E uma natureza Pra liberar o espaço aqui pra gente Com licença Com licença aqui também Já tinha colocado Mas o jogo não pegou Isso Obrigado, não Não, aqui, ó Aqui, 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 ó Água E vinda, natureza Vai, 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 vai Não, não Vem cá, vem Vem cá, seu peus Vem, 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 vem Vira a pedrinha Vira a pedrinha Vem Vira a pedrinha Vira a pedrinha Tá, ele não vai virar a pedrinha Então eu vou tacar fogo Aqui, ó Pra abrir caminho pra gente Isso Nossa, acabou pegando fogo dele também Tá, aqui tem o caminho pra gente ir Deve ter uma coisa escondida Peraí, isso aí não precisa Esse não precisa Tá, beleza Peguei alguma coisa Tá, tem alguma coisa aqui pra gente Opa Ainda bem Meu team todo o metro disse Que essa área tem a maior concentração Dessa lama roxa misteriosa Não posso esperar Para chegar em casa E publicar minhas descobertas Obrigado De nada Agora a gente vai puxar Nosso sim, sim Pirabim Aí, minha amiguinha Pode ir lá pra casa Pra vila palito Até me errei Tudo pra falar agora Ah, eu acho que não é de tacar fogo não Meus amiguinhos Tem aquela ferramenta ali, ó Eu acho que é uma ferramenta nova Que a gente não tem ainda Então não dá pra gente fazer nada aqui ainda Então vamos voltar pra cá Opa Aqui tem coisa de novo Aí a gente bota a vida aqui Agora você vai virar pedra É, não era pra virar pedra não Vem cá, seu feioso Aê Virou pedra Agora posso acabar com você Pera, 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 pera Isso, isso, isso Seu troll feioso Aí, beleza Onde que isso aqui leva a gente? É, eu não sei não Tá, beleza Vamos continuar aqui Isso aqui leva a gente pra onde, hein? Ah, tem um amiguinho lá em cima Eu vi Eu vi Deixa eu só Aqui, ó Vem trollzinho Vem trollzinho Vem trollzinho Que você vai virar uma pedra Você vai virar uma pedra Gostou dessa? Gostou dessa, seu feioso? Aí, show Tá, vamos já ativar aqui O nosso save Isso aqui eu acho que dá pra fazer com aquela Ferramenta que eu falei antes Perramenta que eu falei antes Lá, né? Meus amiguinhos Ai Sai de Sai Sai de mim Sai de mim Vem cá, vem Vem Vem, seu feioso Vem Vem, 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 vem Vem cá, ó Vem, vem Você não me pega Você não me pega Você não me pega Seu troll feioso Você não me pega Você não me pega Você não me pega E virou pedra Tá, beleza Vamos ativar esse daqui Vamos dar um raio aqui Aê, beleza Sai, seus trolls feiosos Vinte minutos depois Uou Aê Beleza Consegui pegar aquele nosso primeiro amiguinho Meus amiguinhos Acabei voltando aqui Aê, beleza E pra descer daqui, hein Aê Beleza Vocês não contavam com a minha astúcia, né Meus amiguinhos Agora eu vou fazer certo Meus amiguinhos Agora tá bem coladinho Agora eu consigo subir Pegando a sua amiguinho Beleza Mais um amiguinho aí Pra gente salvar Ok Agora vamos continuar aqui Porque eu já vi que tem um troll louco lá, ó Ai Ai, não Ai Tá pegando fango, bicho Tá, beleza Vamos colocar água aqui E colocar natureza aqui também Beleza Tá, vamos colocar água aqui Isso Tá, aquele chato parou Vamos colocar água aqui E natureza Beleza Nossa, dá pra botar aqui também, ó Aê, beleza Vem cá, vem Seu feioso Só vem Só vem Só vem Só vem Vem aqui Vem, vem, vem Vem, vem Vem Vem, você não é de nada Você não é de nada É um troll feioso Cabeça chata Vem 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 Virou pedrinha Aê, beleza Tá, agora é o seguinte, ó O outro lá agora tá com fogo aqui, ó Tá, daí a gente vai ter que fazer o seguinte A gente vai ter que botar vento pra esse aqui ir ali em cima Isso Aí agora a gente coloca água Bastante água Tanta água como se fosse a pedra do biquíni Nossa, eu gosto muito desse nosso amigão de geração Alguém venha me pegar Claro, meu amigão Eu? Claro que é você Alguém venha me pegar Aê, legal, né? Ligar de um Leviosa Aí, ó Entra aí, meu amiguinho Vá lá pra Vila Palito Isso E você, hein? Mas que belo quebra-cabeça Você precisa de esperteza para abrir Isso é conhecimento antigo dos anciões Já se foram Preciso cuidar de algo da Vila Palito Algo que, hein? Me diz que você vai, hein? Você dá conta Eita, sei não Não sei de nada não Me deixa estar aqui sozinho, não Uma eternidade depois Tá, beleza, meus amiguinhos Vamos pegar aqui O que é isso aqui? Uma ferramenta nova Aí, beleza, meus amiguinhos Aí está a nossa amendo-chave Agora a gente pode abrir os outros negócios lá, ó Ok Pode abrir coisas dos baús Beleza, beleza Então vamos já pegar essas outras coisas que tem aqui já, ó Entendi, 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 jogo Peraí Vamos colocar aqui E aí, o que isso aí fez? Ah, tirou um negocinho de lá Tá bom Ó, aqui no baúzinho, beleza Vamos, 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 vamos Aê, baúzinho O que você tem pra mim? Tá, beleza Nossa, tá bem aqui, ó Eu lembrei agora Que eu tava bem no comecinho Vamos mudar aqui Isso, isso, isso E agora sim Vai sair o último parafuso de lá Nossa Vamos, bora entrar pelo cano A gente não é um bairro, mas a gente vai entrar pelo cano Aê, vamos entrar e Opa, não é só entrar? Eu acho que bugou Ah, tre... Ah, chega, vamos pôr o Agenau E tu vai segurar essas cartas Aê, beleza Agora sim Vamos sair daqui Entrar pelo cano Não tinha mais um baúzinho Mas eu não sei como é que se fazia pra abrir aquele outro negócio lá Talvez um outro lápis, eu não sei Será que tá diminuindo já, meus amiguinhos? Eita Aconteceu alguma coisa aqui com o nosso amiguinho É o chapão do nosso amiguinho O que que houve aqui? O que é puro osso quebradiço Está coberto de meleca roxa A espada do Stickman Boa resposta, mas não Um troll de pedra bem magrinho A outra resposta foi melhor A resposta é Stickman Ele se foi Ambos se foram Nossa Sim, o aventureiro O carregou O Stickman está doente Com corrupção Cresço muito E fico alto E perco minhas roupas Do outono Nossa, será que a gente vai ter que fazer aqui Uma aguinha E uma vida aqui? A árvore purificou a corrupção Vai sim Eita Tá, mas esse aqui é só o chapéu e a espada Ou o que? Não dá pra pegar É, não sei Mas esse é então, meus amiguinhos Deve ser o vídeo por aqui Tá bom? Espero que vocês tenham gostado Um beijinho pra todos vocês Beijinho Bye Boop E aí Tchau, tchau.